E aí pessoal do canal, hoje a gente vai aprender como tocar acordes lindos na guitarra É isso mesmo, vou te passar vários acordes tops aqui Pra você tá aplicando aí na igreja, onde você tocar Espero que você goste desse vídeo, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra eu tá trazendo mais vídeos como esse aqui todos os dias Se quiser saber como são minhas aulas, eu vou deixar um link aí na descrição É só você clicar e entrar em contato comigo Eu mesmo vou tá conversando com vocês, explicando tudo sobre minhas aulas online Então vamos lá, vamos pro vídeo E aí pessoal do Youtube, aqui é Jonathan Guitar Hoje a gente vai falar sobre acordes lindos Acordes lindos, acordes diferenciados Acordes pra gente substituir aqueles acordes básicos de violão A gente vai começar a tocar acordes mais sofisticados E acordes com sonoridades bem legais de você tá aplicando aí São acordes mais, mais, é, inclementados com algumas notas a mais E são acordes bem tops pra você tá substituindo Em algumas músicas que você tiver tocando aí Então vamos lá, eu vou posicionar a câmera aqui pra ficar melhor pra vocês visualizarem Vamos lá Primeiro eu vou, a gente vai fazer uma substituição aqui básica Primeiro eu vou passar o acorde simples e depois eu vou passar da forma mais sofisticada Por exemplo, se eu tiver uma música que ela tiver Mi menor Ré e Dó Essa é a sequência A gente vai substituir esses três acordes por esses aqui Ficou bem legal né Ó Mi menor Ré Dó Essa é a primeira substituição que a gente vai aprender aqui No caso, Mi menor, Ré e Dó Vamos lá No Mi menor, a gente vai fazer o Mi menor com pestana aqui Tá vendo? A gente vai armar o Mi menor com pestana E vai tirar o dedo quatro E vai levantar a pestana A gente vai tocar as cordas tudo soltas Tá vendo? Ó, tá vendo aí o acorde? Mi menor com o sétimo Só que bem aberto Agora o Ré A gente vai fazer Não tem aquela pestaninha do Fá aqui Que é igual ao Mi A gente vai fazer ela aqui ó No Ré aqui ó Só que a gente vai tirar o dedo quatro também E a pestana vai levantar Vai ficar tudo solto E o Dó a gente faz a mesma coisa Só que em Dó aqui ó Mi menor Vou fazer aqui pra vocês verem Agora o Dó Se você quiser fazer o Ré É Mi menor Esse é um dos acordes que você vai aprender Já aprendeu três ó Mi menor É É Nó Agora eu vou te passar Outra substituição de acorde Bem legal A sequência Simples Seria assim ó Lá É Quase de menor E Mi A sequência seria essa A gente vai substituir O Lá A gente vai fazer esse Lá aqui ó Lá com Nó Tá vendo Se quiser pode tocar o Mi também ó Ó Toca da quinta corda O Lá vai ser esse agora Quando você for fazer A música estiver em Lá maior No campo harmônico de Lá Você pode usar esse acorde sempre Que vai ficar lindo ó Ainda mais se você estiver tocando sozinho Se você estiver tocando sozinho aí É Bem legal você Usar esse acorde Ó Ó Ó Lá Aprendeu aí? Ó Ó Dedo 3 Casa 7 Corda 4 E Dedo 2 Corda 3 Casa 6 E Azul toca tudo solto ó Esse é o Lá Agora na hora que for pro Ré A gente só vai botar Ó que Ré simples Linda Ré maior A gente vai botar aqui ó Dedo 2 Corda 7 Casa 7 Perdão Dedo 2 Corda 3 Casa 7 E Dedo 3 Corda 2 Casa 7 ó E Azul tudo solto ó Quando for pro Fá sustenido A gente vai fazer esse Fá sustenido aqui Bem aberto ó Bem lindo né Ó Fá sustenido menor A gente vai pegar Esses dois dedos aqui ó Da pestana do Fá sustenido Tira a pestana Do Fá sustenido E bota só esse dedinho aqui ó Na terceira corda Casa 2 ó Tá vendo Bem bonito ó E o Mi A gente vai fazer o Mi com o Nono Um pouco mais aberto A gente arma o Mi Tira Tira esse dedo 3 E bota o dedo 4 aqui ó Tá vendo Aí vai ficar sem sequência Passa o menor Goro Mi Dino Ra Goro Re Passa o menor Goro Mi Então já aprenderam outros acordes Bem legais Bem top Pra você tá aplicando aí Agora a gente vai aprender A substituir Uma nova sequência Vai ser Dó Sol Aquela sequência bem básica A menor E Fá Essa sequência aqui Todo mundo sabe Que é 1, 5, 6, 4 É a sequência que dá pra tocar Várias músicas Já é uma dica pra vocês Grava essa sequência aqui ó Você vai tocar várias músicas aí Tem essa cadência aqui Então vamos lá Primeiro de tudo A gente vai começar com o acorde Dó 7+, Eu vou te passar Esse Dó 7+, Eu vou te passar inversão Pra você usar o que você achar melhor Esse aqui é o Dó 7+, Eu vou te passar a primeira inversão Que é essa aqui É um Dó 7+, Com baixo na terça Vamos lá Dó 7+, Esse aqui você já conhece Em outros vídeos aí E esse aqui ó É um Dó 7+, Com baixo na terça Ó como é que a gente vai fazer Esse acorde Dedo 2 Corda 5 Casa 7 A gente vai botar uma pestana aqui Na casa 5 Vai pegar o dedo 13 E botar aqui ó No Si, na nota Si Lá na primeira corda Na sétima casa E a corda 2 A gente vai tocar a oitava casa Que toca o Sol É o Dó com baixo na terça Dó 7+, com baixo na terça Aí fica assim Tá vendo? E se quiser tocar o Misão também É bem lindo esse acorde Dá até pra brincar Dó 7+, tá vendo? No substituindo o Sol A gente vai fazer esse aqui Vocês também já conhecem Que é o Sol com Com nona com baixo na terça Tá vendo? Bem lindo também Aí fica Agora o Lá menor Esse Lá menor aqui A gente vai pegar Esse mesmo Lá menor Tirar o dedo 1 Pega esses dois dedos aqui Que tá O dedo 3 e o dedo 2 Que fica no Lá menor E vai descer até a quinta casa E vai tocar aqui É da quinta corda Aqui é um Lá menor Com nona Tá vendo? Com nona Bem lindo E o Fá A gente vai fazer um Fá Com nona Só que mais aberto A gente toca a nona aqui E a nona aqui embaixo Aí fica assim Tem um Fá com nona normal Fá com nona normal Aí eu vou tirar o dedo 2 Vai ficar assim Aí tudo fica assim E o Dó Com baixa na terça Só com baixa na terça Lá menor E agora o Fá Então Essa é a aula de hoje Passei aí Alguns acordes pra vocês Alguns acordes lindos Alguns acordes top Pra você tá aplicando aí Na sua música Espero que tenha acrescentado Espero que eu tenha ajudado A você tá evoluindo Mais no instrumento Qualquer dúvida Qualquer dúvida a fundo Se você não entendeu muito O nome dos acordes O que eu tava falando aqui Se você quiser aprender A formação de cada acorde Que eu passei hoje Clica no link Aí me chama Que eu vou tá ensinando A tirar de ouvido A harmonizar A aprender o que é harmonia funcional Você aprender como formar um acorde A aprender tudo A aprender a improvisar Groove E ritmo Então clica no link Que eu vou tá te ajudando Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Deixa sugestões aí No comentário Que eu vou tá trazendo Mais vídeo aulas Pra tá te ajudando aí A tá evoluindo na música Tamo junto Deus abençoe